Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Top 5 do Patins Street com Rafael Gonçalves Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e eu sou o Felipe Zambardino e o Felipe Zambardino E hoje, sexta-feira, era para você estar assistindo o vídeo de dica de manobra Mas essa semana fez um frio aqui no sul, olha só, estou até com um novo moletom da Mais Patins Então eu vou fazer já um merchan, você quer adquirir o moletom da Mais Patins? Vai no Instagram, da Mais Patins, arroba Mais Patins, faça seu pedido por direct Ou na nossa parceira, golroller.com.br, corra lá que só tem tamanho M e G E não esqueça de usar o seu cupom de 5% Zamba na Golroller Você pode comprar então esse moletom style, tem uns mais aqui da Mais Patins Esse moletom style e lutar contra esse frio E por conta desse frio, eu não consegui gravar o vídeo de dica de manobras Mas está chegando um Patins novo para mim, muita coisa bacana está vindo aí E eu vou seguir firme e forte nos vídeos de dica de manobra de sexta-feira E é isso, eu estou aqui para fazer o top 5 do Patins Street O sétimo top 5 do Patins Street com o Rafael Gonçalves Eu sou suspeito para falar dele, tive o privilégio de ver o Rafinha crescer E aprender as manobras, então eu já via ele fazer coisas incríveis Então esse top 5 é do meu ponto de vista Você pode achar outras manobras do Rafinha legal Mas são 5 manobras que eu, Felipe Zambardino, gosto muito Que eu tive o privilégio até de filmar e ver e falar Cara, isso foi realmente sinistro E o quinto lugar ficou com esse Fast de From Nesse último vídeo da Razors, que é o profile da Métia Malacete Cara, é insana a manobra e técnica nessa quina curva E cara, Fast de From em quina é absurdo Ele tem várias manobras em picos sinistros Mas essa manobra, ela é tão absurdamente técnica E você dá a vida de jogar o corpo para frente Cara, ele joga o corpo todo para frente Que na minha opinião, essa manobra Fast de From Fica no quinto lugar do top 5 do Patins Street do Rafinha E no quarto lugar do top 5 do Patins Street do Rafael Gonçalves Fica com esse Front Nuggen Cara, esse Front Nuggen no pico que a gente chamava de Pico Novo em Barueri Passou 2, 3 anos, ele já nem era mais novo Mas a gente falava, vamos andar lá no Pico Novo Esse Front Nuggen foi sinistro, cano de queda E você pode ver que na saída dele, você tem que sair para a queda Porque tem uma retinha muito estranha no final Então, para mim, na minha opinião, do Felipe Zambardino Em quarto lugar, fica esse Front Nuggen do Rafinha No Pico Novo em Barueri E para o terceiro lugar, fica esse Soul Grind Ele pisa no murinho e dá um Soul E desce esse cano sinistro em Barueri Cara, para quem conhece esse pico Sabe o tanto que é sinistro E você, que talvez não conheça esse pico Repare a velocidade que esse Corrimão, ele dá Ele tem uma vala do lado Que, cara, parece um imã Quando você erra, você já deita na vala E fica totalmente na vala E a saída, você sai com tanto gás Ou você dá um gap lá para baixo Ou desce outra quina a milhão Ou você tenta fazer uma curva E foi isso que o Rafinha fez Eu achei impressionante ele dar esse Nose Peek Ou pisar no murinho E dar esse Soul E descer a milhão Então, na minha opinião Esse Soul, nesse pico sinistro em Barueri Fica no terceiro lugar No Top 5 do Patins Estreite Em segundo lugar Este Sweat Stance Num cano Alto Curvo Que ele sai direto para uma parede E a saída dele é de gap Essa manobra Com certeza já passou desapercebido Para vocês E até para o Rafinha Porque eu lembro que quando ele fez Ele nem se importou muito E nunca mais a gente comentou dessa manobra Mas, na minha opinião Foi uma das manobras mais sinistras Que eu vi o Rafinha fazer O cano é alto A curva é ao contrário E ele sai de gap E é alto gap Para você sair desse cano E ele te joga para a parede Então você tem que ter toda a técnica Para não se esborrachar na parede Então, para mim Na minha opinião Esse Sweat Stance Saindo de gap De frente Para a morte Ficou com o segundo lugar Do Top 5 do Patins Estreite Do Rafael Gonçalves E em primeiríssimo lugar Esse Soul Para Top Soul Para 360 Soul Do Rafinha Num cano de queda Nova Vila em Barueri Sinistro Sinistro E por que eu escolhi Essa manobra Além dela ser sinistra Uma das coisas mais técnicas E sinistras Que eu já vi o Rafinha fazer Para mim Felipe Zambardino Tem um lado pessoal Tanto que eu estava gravando E confesso a vocês Que me emocionei Quase que chorei Literalmente Com lágrimas Porque Foi uma nostalgia Muito grande Que há mais ou menos Uns 8 A 9 anos atrás Antes do Rafinha Fazer essa manobra O Dacia De Jesus Fez essa manobra A mesma No mesmo pico Infelizmente Eu não tenho a cena Foi gravado Mas eu não tenho Essa cena Mas está na minha memória Então foi uma coisa assim Uma energia Parecida com o que eu vivia Há anos atrás Parecia uma máquina do tempo Então Para mim Esse Soul Para Top Soul Para 360 Soul No cano de queda Em Alphaville Ganha Sem dúvidas nenhuma Com o Top 5 Do Patins Street Do Rafael Gonçalves E é isso Essas foram as 5 manobras Que eu mais acho style Que o Rafinha já fez Mas vocês sabem muito bem Que o Rafinha tem Milhares de manobras Que ele vem fazendo E vem se destacando Escreva aqui nos comentários Qual manobra Que você já viu o Rafinha fazer Que você ficou mais impressionado E também Acredito que vocês ficaram impressionados De vocês Verem que eu não coloquei Nenhuma manobra técnica dele Em lugar teoricamente baixo Que muita gente comenta Essas coisas revolucionárias Que o Rafinha vem criando O Rafinha está totalmente Tirando o padrão da patinação E fazendo uma coisa revolucionária Eu sou um grande fã dele Eu sou um grande fã dele Uma grande inspiração para mim Um grande amigo Então Você que não sabe Essas manobras incríveis Que o Rafinha faz Segue ele no Instagram Arroba Blade Rafinha Vou deixar aqui O endereço do Instagram dele Ele sempre posta os vídeos Que é divulgar a mente Quem vê o Curiosidades do Patins Street Sabe disso E é isso Tem vários Hurricanes na rua Várias manobras entrando de giro Muita manobra incrível Muita coisa style Mas na minha opinião Essas são as 5 manobras Que eu mais gosto do Rafinha Esse é o meu Top 5 do Patins Street Do Rafael Gonçalves Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Deixa aí um comentário Para o Rafinha Fala a manobra que você mais gostou De ver dele Ou uma dessas 5 Ou uma outra Que você já viu no Instagram Ou em outro profile Põe aqui Escreve embaixo Fala Cara, na minha opinião Top 5 do Rafinha É essa, essa e essa E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Que é terça-feira A... Revanche Digamos que não é revanche, né? É... Eu já perdi 2 blades Para o Giacomo É uma... Mais uma chance De ver se eu ganho Alguma coisa dele Beleza? É nóis É nóis É nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau.